Já estamos ao vivo, Tatá? Sim. Vamos aguardando um pouquinho, um final de semana, né, Tatá? Com muitas bênçãos, saúde pra todos, né? Muita paz. Graças a Deus, mais um fim de semana, né? Sim, vó. Graças a Deus. E a gente trabalhando. Isso é o mais importante. Hoje nós vamos bordar, é ponto, você lembra? Ponto caseado. Ponto caseado com o, rebordando o caseado. Ponto caseado, rebordando o caseado. Ele fica muito bonito. Não fica o caseado simples. O caseado simples já é bonito, muito bonito, né? Mas, rebordando o caseado, fica mais bonito ainda. Neuza Damião, bem-vinda, boa tarde. Meninas prendadas, obrigada, Neuza. Já tem, assim, aquelas, os coraçõezinhos, filha? Tem, assim, aquelas, ó, coraçãozinhos, ó. Quem deixa um joinha, coraçãozinho, a gente não vê quem é, né? Mas, ó, o nosso coração, tá? Está puçando aqui por vocês. Tá bom? Porque tem os joinhas e os coraçõezinhos, né, filha? Sim. A pessoa entrou lá, tá? Gente, é muito bonito o trabalho de hoje, viu? É uma coisa... Eu postei a foto lá, acho que é uma coisa simples, mas é muito bonito. Vocês vão gostar. Nenê Brigatti, boa tarde, Nenê. Bem-vinda. Maria Adelaide de Abreu Araújo, bem-vinda. Boa tarde, Tatá. Boa tarde. Bem-vinda, Maria Adelaide. Vou mostrar, né, o pano de copas Deller que eu fiz, com a bainha aberta, que é o ponto folha. Naquele pano de copa verde ficou maravilhoso, ficou muito... Eu amei o resultado. Tá vendo? A gente pega um pano de copa e fala, ah, eu sou um pano de copa? Não. Marcelo! Saudade! Eu sou o Marcelo Guimarães Ortega. Obrigado, meu amor. Obrigada. Ai, é um querido aqui de Marília, o Marcelo. Bem-vindo. Nossa, fiquei feliz, viu, Marcelo? Olha o meu coraçãozinho com você. Tá? Bem-vindo. A Neuza Vieira da Silva, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada a você, Neuza. Deus abençoe. Muita luz, muita paz pra todos, pra todas, né? É o que a gente deseja pra todos. Eu falo assim, as tardes de sexta-feira, a gente borda um pouco e bate aquele papo, né? Então, isso é muito gostoso. Não é só bordar. É bordar e bater um papo. Passar ó, aqueles minutos gostosos junto, né? Iraci Freita, bem-vinda. Ai, lá tá com chuva e friozinho. Aqui não está chovendo, Iraci. Está muito pomo. Está seco demais. Estou pedindo chuva, viu? Acho que eu vou fazer aquela novena da chuva. Que quem sabe dá certo. Quando eu era criança, a mãe da gente fazia a gente fazer, andar lá na estrada descalço. Ai, nem lembro mais. A gente morava em fazenda e a gente fazia isso. Nossa, acho que eu vou ter que fazer novamente a novena da chuva. A Mayre Berteges. Boa tarde, Mayre. Bem-vinda, obrigada pelo carinho. Meninas, eu tô aqui ansiosa pra mostrar pra vocês esse daqui, olha. Ai, Iraci, tá ficando lindo o seu trabalho. Obrigada eu, Iraci. Olha, já fiz o crochê, já está aqui prontinho. Meninas, pra quem perguntou sobre quantos fios, como eu desfei, tem os três vídeos na página. Tem os três vídeos, o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo desse trabalho aqui, tá bom? Então, pra não ficar um vídeo longo, a gente fez em três partes, né, Tatá? Passo a passo. Foi o passo a passo em três partes. Então, o primeiro vídeo desfiando, o segundo fazendo essa parte, o caseadinho, e o terceiro fazendo ponto folha. Isso aqui é ponto folha, tá? Que na hora a gente nem colocou lá no vídeo, mas é ponto folha, tá bom? E aqui tem tudo a ver. Porque, olha, esses panos de copas Deller, olha que coisa linda, um presente maravilhoso, gente. Olha só, ele já é todo trabalhado na elegância, né? E a gente vem e dá mais um talento. Faz aquele crochêzinho básico, né? Quem lembra do crochêzinho básico, gente? Eu dou risada demais. Faz o crochêzinho básico e dá aquele talento também aqui no bordado. Fica maravilhoso, olha. Panos de copas Deller. A Mayri Berteges, muito obrigada, bem-vinda. A Cecília de Boa Tarde. A Aurídia, Aurídia, né, Araújo? Faz tempo, né, que a gente não se fala, né, Aurídia? Que saudade. Bem-vinda. Boa Tarde, Aurídia. Aí eu vou mostrar pra vocês, porque eu sou muito apressada. Eu fiz o ponto folha no branco também. Dá uma olhada, que coisa linda que ficou. Eu falo que fica parecendo um doce de coco, de tão elegante que ele fica. A gente pega um tecido de sacaria, apesar que esse tecido de sacaria é especial, né? É 50 por 80, cada pano desse, tá? É um tamanho bem bacana. E dá aquele talento também, o crochêzinho básico, né? E dá aquele talento no bordado. Fica maravilhoso. Tatá, eu quero que você ponha ali com carinho, que eu não quero que ele amassa. Depois a gente coloca aí do ladinho, que depois a gente volta a mostrar pras meninas que estão chegando, né? A gente mostra novamente esse trabalho. Muito obrigada a vocês, meninas. Estão gostando dos vídeos? Esses pequenos vídeos de bainha aberta? É só ir, sabe, comentando, falando, pedindo, e a gente vai entrando com mais vídeos, né, Tatá? A gente vai desenvolvendo e vendo. Estou à procura dos meus livros antigos aí de ponto de bainha aberta, as minhas amostras, que já ensinei muito tempo, bainha aberta na Secretaria de Cultura em Marília, da Prefeitura. Então, eu tenho uma infinidade de pontos de bainha aberta. Então, eu estou à caça desses perdidos aqui pra estar fazendo mais pontos de bainha aberta pra vocês. Tem uns mais trabalhado, que eu evito, já encontrei, mas assim, é mais difícil pra gente estar fazendo vídeo. Mas tem uns mais tranquilinho, que dá pra gente fazer numa boa. A Helenita Matos Souza, bem-vinda, boa tarde. Rosana Gomes, boa tarde, bem-vinda. A Iracifra, amando, é sensacional. Muito obrigada, Iracifra. Vocês são os amores. Vocês são os meus olhos, né, o meu coração. Então, eu faço tudo isso por vocês também, né. É a minha gratidão pelo carinho de vocês, tá? É essa a minha gratidão que está passando essas dicas pra vocês, tá bom? É um amor, é um amor. Eu falo assim, é um amor que a gente... Eu não tenho nem palavras, porque vai chegando esse horário, se eu falar pra vocês que... Todo esse tempo aqui, batendo esse papo, eu ainda fico emocionada quando está na hora, né. Nem conta onde eu vou, porque eu vou na casa do Pedrinho, aqueles minutos, assim, correndo. Porque eu fico, assim, tipo, tensa mesmo. Mas faz parte, né. É porque é muito gostoso estar com vocês. A Regina Lúcia de Paula Batista, bem-vinda. Muito obrigada. Ela diz que tá lindo. A Maria Adelaide, estou, já fiz minha toalhinha. Só falta o Ponto Folha. Ai, ela já fez. A Maria Adelaide, olha que menina esperta. A Neuza Damião, Nisse, não consegui fazer essa bainha aberta. Qual delas? Que tem nesse Ponto Folha, tem o Caseadinho e o Ponto Folha. Segue o vídeo passo a passo. Vai lá no canal, se inscreve no canal do YouTube. O vídeo, vocês podem dar pausa pra assistir, volta o vídeo, né, Tatá? Fica super fácil pra vocês aprenderem. É só dar pausa e voltar. Eu procuro, é que eu sempre falei, meninas. A Nisse não é professora de bordado. Eu gosto de passar as dicas, gosto de ensinar. Mas eu não tenho aquele talento de professor, né, que o professor tem. Eu tenho amor pelo que eu faço, tá? Então, eu acho que eu consigo passar, assim, alguma coisa. Vocês é que vão falando aí pra mim. Ah, como é? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver do outro lado que eu não consegui. Atelice Santos, é isso? Boa tarde, sucesso. Sucesso pra nossa. Atelice. Ai, que nome diferente. A Marilsa Bergamo, bem-vinda. Boa tarde, Neuza Damião. Ah, ela não conseguiu fazer o ponto folha. Não é difícil. A Rosângela Moreira. Boa tarde, Nisse. Boa tarde, Tatá. Boa tarde. Fernanda Maral. Boa tarde. Maravilhosas são vocês. São seus olhos, meu amor. A Fernanda Maral. Iracema Magalhães, boa tarde. Bem-vinda. A Rosângela Moreira, boa tarde. Bem-vinda. Um grande beijo pra todas e a cidade de vocês, o estado onde vocês estão. Também o meu carinho. Quantos minutos, meu bem? Dez minutos. Júlia, tudo. Vamos bordar? Meninas, hoje a gente vai bordar. Vamos dar aquele talento aqui nessa toalha. Vamos. Ela não vai me derrubar hoje, viu, meninas? Ficam tranquilas que hoje ela não me derruba. Esses dias chamei até o Samud, que ela me derrubou aqui. Olha como que fica. Quando eu falei, olha, o ponto caseado com... Ele vai... Vou rebordando a flor. A folha também. Mas hoje eu vou fazer a flor. Depois a gente faz a folha, né, filha? Sim, eu vou. Então, vamos lá, meninas. Olha, vou começar aqui. Bem nessa pétala. Adoro, a papá sempre fala assim. Vó, olha, eu passei a linha aqui e vou dar um pontinho pra ela não escapar. Você só borda lilás? Amo o lilás. Olha, os pontos vão ser longos mesmo, tá, gente? Olha, tá bem fraquinho aqui, que eu falei pra papá, risca. Bem fraquinho, não quero forte. Eu vou bordar o caseado. O caseado, todo mundo sabe, é muito fácil. Bom, tem meninas que está começando, né? Então, como eu bordo sem bastidor, eu gosto... Eu prendo ele aqui nas perninhas. Gente, eu não me dei bem. Eu aconselho, quem gosta de bastidor, maravilha, usar bastidor sim. Eu não me dei bem com o bastidor. Me furo. Todos os meus dedos ficam furados com o bastidor. Não rende. O avesso fica uma droga. Não fica um avesso bonito quando eu bordo igual como eu bordo na mão, assim. Então, o bastidor não é a minha praia, não, viu, meninas? Mas quem usa bastidor, parabéns. É como eu já falei pra vocês, né? É como quando bordo. Eu, por exemplo, as folhas estou trabalhando... Estou bordando a flor com a perlê, tá? Ah, esse é o verde e esse lilás. Mas eu não indico, ah, borda, você tem que bordar. Não. Cada um usa a cor que gosta, a cor de preferência. Quer bordar com a meada, três fios também vai ficar bonita. Mas, nesse caso, como eu estou rebordando, eu preferia a perlê. Maria José Basso, boa tarde, bem-vinda. Ela também não conseguiu. Meninas, a gente está aqui em estudo de reunir aí um grupo de quatro, cinco meninas e está chamando, pra isso, acho que as meninas têm que abaixar. Se não têm, é abaixar o Telegram. Porque eu tenho e dá pra gente fazer vídeo chamada. Deixa eu afastar aqui que não tá conseguindo visualização. Poucas pessoas e a gente fazer com poucas pessoas esses vídeos, né, Tatá? Sim. A gente vai organizar na próxima semana, tá? E a gente vai estar falando com vocês, avisando vocês. A gente pode montar aí um grupo de quatro, cinco. A gente ainda vai estudar certinho. Está passando algumas dicas também. Mas, mesmo assim, vocês não deixam de seguir, compartilhar, convidar amigos pra estar seguindo os nossos vídeos na página. Tá? Eu tenho uma pessoa aqui que tá doidinha pra vir aqui, né? Mas tem que esperar um pouco, né? Só daqui a pouco, viu? É o meu garoto propaganda. Ele está ansioso. Meninas, meninas, meninas. Olha. Mas a gente vai dar só um talento aqui. Daqui a pouco ele vem. Depois ele vai lá com o papuque dele, né? Tem que ir lá, ficar cuidando do papuque. O papuque já é velhinho, né? É idoso. Né? É. O velhinho, então, ele tem que cuidar do papuque. Então, daqui a pouco ele vem, ele quer dar um oi pras meninas, falar as amigas da vovó, né, filho? É o meu bebê. O papuque, como o papuque já é idosinho, ele que cuida do papuque. Tadinho, né? Então, velhinho ele. Será que é tadinho ou é? Será que o idoso é um jovem que deu certo? É um jovem que deu certo, né? Não. Viveu bastante, graças a Deus. Mas é só brincadeira, viu, meninas? É. Olha aqui, de vez em quando a mão soa, a gente fica tensa, fica preocupada. Olha aqui, é assim mesmo, a gente vai dando a volta todinha aqui, tá? Aqui eu vou diminuindo, porque eu tenho que dar o formato da pétala. Eu não, eu sei que a maioria de vocês sabem fazer o caseado, mas o que eu vou mostrar pra vocês é o caseado sobre o caseado, tá? Vou terminar essa linha, eu já venho com a próxima, já vou caseando, posso deixar ela parada aqui, não tem problema. Meninas, todos os vídeos, as lives, a gente também fica no YouTube, tá? Fica salva lá no YouTube, né, Tatá? É, vou. E... Então, pra quem, às vezes, vai, perdi no grupo, perdi e tal, mas fica lá no YouTube, tá bom? Eu, Nisse Machado, no YouTube, corre lá, quem não se inscreveu, se inscrevam. Compartilham também o vídeo, porque ajuda bastante, né, Tatá? Bom, aqui eu vou deixar essa linha, eu vou arrematar, vocês sabem que, olha como vai ficando o avesso, eu gosto muito de mostrar o avesso, eu falo que não é um avesso perfeito como ponto cruz, mas é um avesso enxuto, um avesso sequinho. Então, corto bem aqui, porque eu quero que fique o mínimo de nozinho, ele desaparece. Já vamos casear aqui essa parte, como que estamos, esse daqui eu tenho que dar um nozinho, porque não dá pra... Começando aqui, olha. Nossa, quando a linha enrosca, eita, como dizia minha mãe, é a língua da fofoqueira. Olha, em cada ponto eu vou casear novamente, em todos os pontos, eu vou fazendo um ponto caseado, gente. É que dá, olha, que fica assim, tá vendo? Em cada ponto... Maria Eunice, minha chará da Silva Camargos, boa tarde, bem-vinda. A Gevina Torres, é do Piauí, boa tarde, bem-vinda. Juliette Santana, lindo, muito obrigada. A Fernanda, boa ideia, 51, um limãozinho espremido e gelo, boa ideia. Delícia, né? Como que ela chama? Eu esqueci o nome dela. Fernanda, bem-vinda, Fernanda. Em cima de cada ponto, a gente vai caseando novamente. Olha, a folha também, viu? Olha, até já fiz aqui, fiz o centro de uma folha. Maria Carvalho, bem-vinda, Maria. Boa tarde. Nádia, Dina Justino, boa tarde, bem-vinda. Ela é de Uberlândia, Minas. Nádia Marini, muito obrigada. Vandete Dias, boa tarde, Nisse, boa tarde, Tatá. Boa tarde. Gente, eu não sei onde vocês estão. Aqui na fazenda, tá um pó, uma secura, falta de chuva. Aqueles mosquitos, bom, apesar que o meu marido fala que é época da florada de manga, então tem mesmo esses mosquitos, mas pra mim é porque tá seco. É muito complicado, gente do céu. Vamos orar e pedir chuva, né? Olha como que vai ficando, tá vendo? Tá dando pra ver, Tatá? Sim, é. Ele vai dando aquela... Eu falo que a gente vai dando um talento, né? A gente pega um ponto e trabalha esse ponto. Isso é... Isso é muito maravilhoso, isso é gratificante, né? Olha, em cima de cada ponto, eu vou caseando novamente. Olha, em cima de cada ponto, eu trabalhei bem juntinho os pontos, eu não quis ponto longe. E vocês percebem-se que é um desenho bem básico, um desenho simples. Com esse bordado, com esse ponto, ele vai dando vida. Ainda vou jogar uns galhos aqui. Gosto de pôr os meus rococós, os meus nozinhos francês, né? Que o miolo eu já fiz com nozinho francês. Então, a gente vai dando aquele talento numa toalha. Que pode ser também um pano de copa, né? Esses panos de copa que eu falo, que é o pano de copas Deller. Estou bordando toalhas Deller. Essa é a de mão, tá? Toalhas Deller. Essa é a artesanale. Aquela toalha de mão, a toalha de lavabo. Toalhas Deller. Você deixou o site, meu bem? Te esqueceu, né? A secretária hoje não tá meia empolgada, assim, com alguma outra coisa e esqueceu, né, filha? Não é, secretária? Minha avó, você tem certeza que você vai pôr aquela criança? Falei, vô, ela tá doida pra falar um oi pras minhas meninas. Mas e qualquer dia a gente precisa pôr o papuca aqui também, quem sabe, né? A família toda reunida bordando. Olha, aqui a gente, vou vindo até aqui. Como eu já parei aqui, nada impede que eu continue bordando o ponto caseado. E esse caseado vai parar aqui, esse segundo caseado. Eu dou só um pontinho aqui pra segurar ele, né? Porque não preciso emendar outra linha. E vou caseando aqui. Silvana Casselli. Boa tarde, bem-vinda. Tentando entrar desde as 14... Tava difícil... A gente... Nossa, mas é só ir na página, né? Porque a live é na página, né? Vocês deixam o link salvo, fica mais fácil. Maria Catarina Fernandes. Que linha você está usando? Olha, estou usando... Deixa eu tirar essa agulha daqui, senão vai espetar meu dedo, tem que chamar o SAMU. Estou trabalhando com a Perle. Deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui. Olha, estou trabalhando com a Perle. Eu só não falo, ai, faz tal cor. Porque cada um trabalha a cor que gosta, tá? Pra você que está mandando esse monte de coraçãozinho. Olha aqui o meu coração pra vocês. Tuk, 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 tuk. Muito obrigada. A gente não consegue saber quem está mandando os corações. Mas a gente consegue mandar o nosso carinho também, né, Tatá? Sim, vó. Olha, é uma flor de pétalas grande. Mas aqui também eu posso diminuir um pouco essa pétala, não tem problema nenhum. Porque esse risco aqui, ele sai, tá? Ele vai sair, não vai ter problema. Então, eu vou dar uma diminuída nessa ponta. Glorinha de Oliveira, bem-vinda! Boa tarde, Tatá. Boa tarde. Solange Almissi, Zocal. Cheguei e não vou poder assistir. Assiste depois. Corre lá no canal, filha. Deixa eu ver lá, tem mais um. Deixa eu ver. Ah, Maria Catarina Fernandes. Obrigada, estou amando, adorando. Muito obrigada a você. Marina Castro, boa tarde. Como chama esse bordado? Isso aqui é ponto caseado. Ele é ponto caseado e rebordando em cima do ponto caseado. Nome? É ponto caseado. Eu sempre estou buscando os meus conhecimentos de quando aprendi. Eu aprendi faz muitos anos, que eu estou com 67, eu aprendi com oito anos de idade a bordar o bordado, a fazer o bordado livre. Então, faz muito tempo. E eu busco esses meus conhecimentos dessa época, relembrando, né? É muito tempo. Então, a gente vai refazendo alguns pontos. Neiva Ribeiro, boa tarde. Sou louca por bordado livre. Ai, eu também sou apaixonada, menina. Pensa numa paixão. Totalmente. Além do que também, gente, meninas e meninos também, né? Que gostam do artesanato. Eu fiz do artesanato a minha profissão. Há 47 anos com o artesanato. E parei por uns três anos, mais ou menos, montei uma empresa de eventos. Mas com a pandemia, eu voltei para o artesanato e me dedicando totalmente ao bordado. Ao bordado livre, principalmente em bainha aberta, né? Bainha aberta, aí as meninas descobriu que eu já sabia fazer e começaram a pedir. E estou também nas bainhas abertas. Lucimar Paro Fiorini. Boa tarde, Nis. Bem-vinda, Lucimar. Adoro seus bordados. Estou aprendendo mais com você. Sou de Lucélia. Lucélia é bem pertinho. Como diz, Lucélia é ali, né? Se Deus quiser, logo tudo isso passa e nós vamos fazer o encontro das bordadeiras. Mulheres que bordam. Esse chama o meu grupo presencial. Mulheres que bordam. Gente, a gente borda amor. A gente borda carinho. A gente borda, olha, o bordado nos traz e nos remete assim a um mundo diferenciado. Fátima Pai, você pode mostrar o avesso? Sim, vou mostrar já o avesso, tá? E como arremata. Já mostrei aqui no comecinho, mostro novamente. Gente, Norma Duarte. A Norma Duarte Moreira, parabéns. Muito obrigada. Bem-vinda, Norma. A Neiva Ribeiro. Sou de Várzea Grande. Várzea Grande é Mato Grosso? Mato Grosso. Muito obrigada. Bem-vinda. Um beijo pro Mato Grosso. Ela é Mato Grosso do Norte, né? Porque tem o Mato Grosso do Sul, é onde a Karina mora. A Iraci, que é Mato Grosso do Sul, é onde a gente conhece. É onde a gente passeia de vez em quando, né? Eu já vou mostrar aqui como eu arremato, tá? Eu tenho que segurar firme, porque como eu não uso bastidor, se eu não segurar firme o tecido, ele fica todo encolhido, tá bom? Olha, vou passar aqui do ladinho a linha pra baixo, já vou virar aqui o trabalho. Olha como que ele vai ficando. Quando eu começo o trabalho, eu começo pelo direito e não tem nozinho. Só tem nozinho esse que eu arremato. Tem bordadeiras que faz isso daqui. Passa a linha aqui por dentro, tal. Eu acho que ele fica um pouco durinho. E não sinto muito segura só de passar a linha assim e cortar. E a gente corta bem bonitinho, uma tesoura bem afiadinha, que a minha já tá ceguinha, né? Tá bem cegueta. Vamos lá casear de novo aqui, porque chegou meninas novas e a gente precisa de mostrar como que a gente faz esse case... Vou rebordar esse caseado. Essa daqui eu tenho que dar um nozinho. Olha, esse é o nozinho, bem discreto, porque eu não quero que ele apareça. E a gente vai começar aqui, olha, eu parei aqui, tá? O segundo caseado. Então, eu vou começar aqui novamente. Olha, venho em cima de cada ponto um ponto. Olha, estou em cima de cada ponto um ponto. Sofia Gama... Ah, ela tá vizinha... Ah, a Neiva tá vizinha de Cuiabá. É verdade. A Sofia Gama, boa tarde. Bem-vinda, Sofia. Faz tempo que a gente não se fala, né? Sofia está sempre presente com a gente também. Amando seus trabalhos, esse que você está fazendo, que lindo. Muito obrigada. Você vê, é um risco bem simples, Sofia, que a gente fala o daquele talento, né? Que nós bordadeiras gostamos tanto. E olha que lindo que vai ficando. Olha, eu vou rebordando em cima de cada ponto o ponto caseado. Ele vai ficando com essa saliência aqui. Eu já até bordei com lã. Só que eu não gosto muito. Bordei em um tecido de sacaria, de sacaria mesmo, aquela sacaria juta. Bordei numa juta, um caminho de mesa, como a cliente pediu, tá? E ficou maravilhoso. No tecido, eu não gosto muito de linha grossa, não. No máximo, eu uso a Perlé. Número 8. Leia, bem-vinda, Leia. Cheguei. Voltando a bordar. Você está bem, Leia? Graças a Deus, né, filha? A Leia. A Leuda Tavares. Boa tarde. Eu gosto dos seus bordados. Muito obrigada. Eu faço tudo na simplicidade. É simples como eu. Eu sou simples, sou da roça, e eu gosto dos trabalhos simples mesmo. Não gosto de ficar inventando. Vocês sabem que eu sempre falei, eu não gosto de amostra. Vou fazer amostra, eu tenho um livro. Não. Não tenho um livro de amostra. As únicas amostras que eu tenho, os bordados, é bainha aberta, e eu tenho algum mostruário que eu precisei, como eu ensinava na Secretaria da Cultura e do trabalho em Marília, aqui da Prefeitura. Então, eu precisei fazer um mostruário, mas não sou muito fã de mostruário não, viu, meninas? Eu não tenho. Às vezes, nem lembro o nome do ponto. Ah, Fátima Paiva, muito obrigada por mostrar o avesso. Meu que agradeço. Uma folha, você faz um nó. É isso? Uma flor, uma folha. Ah, tá. Olha, terça-feira eu vou fazer essas folhas, tá? Eu vou mostrar como eu começo. Eu já vou mostrar como eu começo aqui também, sem o nozinho, tá bom? Deixa eu ver. A Roseli Oliveira, bem-vinda, muito obrigada, boa tarde. Ela é do Barra do Garça, Mato Grosso, é... Fronteira com Goiás, olha que delícia. Josefa Luan, bem-vinda, boa tarde, Tatá. Boa tarde. Olha, eu vou parar essa linha aqui, eu vou começar uma outra sem... Opa, bati na câmera, desculpa aí, meninas. Eu vou começar uma outra pétala aqui, olha, eu vou deixar essa parada, porque não vai dar pra mostrar o que ela me perguntou agora. Tá? Olha, eu venho aqui nessa pétala, eu faço isso aqui, olha. Passo a linha, olha, passo, deixa eu começar bem aqui. Passo a linha, sem nozinho, tá? Olha, bem devagarzinho pra não escapar. Dou uma... Fisgadinha nesse aqui, olha, bem pequenininha. E vou começar o ponto caseado, tá? Olha, como eu falo, eu gosto de prender ele aqui nos gambitinhos. Vamos trabalhando a volta. Gosto de trabalhar quando é flor, e eu mesmo acho, por pra lá, senão ela vai me espetar, essa tia aqui. Mesmo nas folhas, eu gosto de trabalhar com os pontos bem juntinho. Não gosto de fazer ponto longe, tem gente que trabalha o caseado longe e eu não gosto. A não ser que o desenho peça, né? Nossa, o pitbull tá latindo. A gente mora numa área rural, tem muito bicho, muitos animais. E o bebê gosta dos animais também, né? O bebê e o papuque. A Valéria Cristina Batistela, boa tarde, bem-vinda. Tem uma saia para bordar, essas flores devem ficar... Sim, você pode diminuir o tamanho da flor, das pétalas. Mas mesmo nesse tamanho, eu também tenho uma, eu também quero bordar uma. Estou terminando. A Maria José, boa tarde, bem-vinda, Maria José. Fica linda mesmo, tá? Tem uma... Sim, eu vou deixar, assim que terminar, eu vou deixar o risco, o gráfico... É gráfico? O que fala é risco, filha? Risco. Risco. É aqui na página, tá bom? Pra vocês copiarem. Fátima Paz, muito obrigada pela sua... Eu que agradeço o carinho de vocês. Gente, esses mosquitinhos estão demais, né, filha? Demais. Então, vocês perceberam como eu começo, gente? Olha, não tem nó. Só faço aquele nozinho no avesso quando eu termino, quando a linha é... Termina a linha, né? Porque eu... Nesse caso, eu não coloco uma linha muito comprida. Eu não gosto porque a linha pode desfiar, tá? Deixa eu ver, ela enroscou aqui, deixa eu sair fora. Aí, eu quero fazer uma folha pra fazer o finalmente... Não adianta eu mostrar só a flor aqui, depois não mostrar a cor, como eu faço a folha. A folha já é feita de ponto caseado também, mas já é diferente. Não é assim a volta ou caseado que você preenche ela toda de uma vez só. Ela é feita em duas etapas, que inclusive pode ser feita com dois tons de linha verde, também fica muito bonito. Gente, eu tenho uma saia de linho vinho pra bordar. Percebe-se que o miolo, eu vou fazendo tudo bem juntinho, porque o miolo aqui é menor do que esse espaço aqui, né, gente? Então, tem que ser pra dar esse diâmetro todinho, tá? Janilda Moura no Face. Sim, na página onde a gente faz a live. Páginas... Está aí, né? Você deixou aí, filha? Página abordados da Nisse, tá? Aqui no Facebook. O vídeo também fica salvo no YouTube, tá? E o Nisse Machado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. De vez em quando a Nisse se habilita lá na cozinha, né, filha? Sim. Tem, já tem bastante vídeo de cozinha lá. Quer aprender um tempero diferentão? Tem lá um feijão da fazenda? Tem lá no canal. Não tem só bordado não, viu, meninas? Tem mais coisa. Tem muita arte da Nisse. A Nisse gosta de fazer arte. E eu costumo dizer que quem ficou velho aqui na minha casa foi o meu registro e eu guardei ele no fundo da gaveta pra ninguém encontrá-lo. Ele já tá com 67 anos, eu? O registro pode ficar amarelo, ficar velho, capenga. E nós estamos aqui. Nós somos o velho que deu certo, né? Como que é? Como que é uma senhora sem o quê? Não. Como que é uma velha sem relógio? Uma senhora. Eu sou uma senhora. Uma velha sem relógio. Eu não tenho relógio. Preciso ganhar um, viu, tatá? Aí eu vou ficar uma senhora com um hora. Já pensou? Uma senhora com um hora. Quantos minutos, meu bem? 41. Tá. Eu acho que deu pras meninas. Também a gente pode continuar na próxima live, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu faço essa folha em duas partes, tá? Que eu já fiz aqui. Eu não vou terminar. Poderia até terminar, mas eu não vou terminar. Vou deixar ela do jeito que está pra gente continuar na próxima, na terça-feira, né, filha? Vamos voltar? Sim, vou. Vamos. Não bate na avó. Não bate na avó. Vem cá, criança. Olha aqui o meu amor, ó. Fala oi pras meninas. Oi. Você vai lá cuidar do papu, que o papu que é velhinho, né, filho? Você vai lá com o papu que... Esse aqui é o meu bebê. Meu bebê Bernardo. Sete aninhos. Né, bebê? Veste roupa 14, tá? Fala tchau, beijo, bom final de semana. Fala bom final de semana. Bom final de semana. Deus abençoe, meu amor. Vai lá com o papu que... Ai, meu gato. Ai, a Maria José está com saudade do Bernardo. Você vai ver eles final de semana, Maria José. A José falou, lindo, sim, é lindo. É um grude com o papu que dele. Nossa, não desgruda, né, Tatá? Não. Tchau, meu amor. Vai, vai, tchau. Meninas, olha, você vê, a gente bate papo, borda um pouco, eu passo um pouco do... Eu falo que é muito pouco, que eu sei, mas eu gosto de passar esse pouco, que eu sei. Fico muito feliz. Ai, eles fazem... Ai, que bom. Parece comigo. Ai, amo de paixão. Mas é filho só do papu, que... Meu não. É meu do coração, assim, de amor, de amor. Que eu até choro de tanto que amo. É demais da Couta. Ai, o meu bebê lindo. Ai, meu Deus. A Nenira Machado. É isso? Boa tarde, Nenira. Bem-vinda. Acho que é a primeira vez, né? A Terezinha Godoy, que bebê lindo. A Maria José. Como que é? A Anice, o ponto folha da bainha aberta está no vídeo? Sim. Os três vídeos, Maria Adelaide, está na página. Como eu desfiei, quantos fios certinho. A segunda parte, que eu fiz o caseadinho. E a terceira parte, o ponto folha. Tá bom? Está lá no vídeo. Está no canal também do YouTube. Compartilham. Convida os amigos. Isso vai ajudar bastante nós. Meninas, está terminando, né? Que pena. A gente... Eu vou sentir saudade até terça-feira. Terça às 19 horas, né, Tatá? Com a graça de Deus, a gente vai estar aqui. Espero todas vocês. E convido as amigas também para vir com a gente bordar um pouquinho Mulheres que Bordam. E a gente vai ter ainda aquele nosso mega encontro. Se Deus quiser, eu já estou idealizando esse encontro. Nosso mega encontro Mulheres que Bordam. Um beijo para todas, Maria Adelaide. Para todas vocês, meninas. Josefa Luan. Meu carinho. Os meus meninos também que ficam aí, ó. Em segredo, só mandando coraçãozinho. Ó o meu coração para vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ai, a Simone Reis. Boa tarde. Tudo lindo. Muito obrigada. Vamos indo, filha? Vamos. Beijo, meninas. Beijo, 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 beijo.